Jorja Quintas para fazer sua apresentação, por gentileza. Jorja, não é a primeira vez que a gente divide um palco? É verdade. E, para mim, é um prazer ter você aqui do meu lado. Você sabe que eu considero você uma das mais importantes pensadoras da fotografia no Brasil. Obrigada. Na fotografia contemporânea. E por isso que eu fiz questão de te convidar aqui, porque conversar com você é sempre um prazer. E, nesse toque de reflexões, eu acho que o importante realmente é pensarmos a fotografia contemporânea. Quando eu entrevistei você para a revista especial Arte Brasileira, os SP Foto, você destacou uma frase que eu coloquei na minha matéria e o Edu Simões, editor, também destacou. E que é fundamental. Estamos deixando uma galáxia de imagens para o futuro. Então, eu gostaria de saber de você o que estamos produzindo. Como você, como curadora, como é o trabalho de uma execução de um projeto, da criação de um projeto, como você detecta, nessa galáxia de imagem, um olhar sensível, um trabalho que merece ser visto, estudado e aprofundado? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras da minha querida amiga Simoneta, muito gentil, como sempre. Agradecer à Arte Brasileira também pelo convite. E dizer que é muito... Eu fico muito feliz em estar nesse espaço e ter espaços como esse, mesmo que breves, sobre reflexão. E aí eu já emendo essa minha fala, essa palavra, reflexão, com a pergunta da Simoneta. Eu costumo dizer, antes de entrar na galáxia de imagens, que eu não sou curadora, eu estou curadora. E cada vez mais eu visto essa roupa, eu tenho esse espírito muito claro para mim. Por quê? Eu não vou falar do meu currículo, mas eu preciso explicar um pouco para vocês a minha trajetória para chegar na pergunta da Simoneta. Quer dizer, eu sempre pensei a fotografia, eu sempre me relacionei com a fotografia por um viés do pensamento. Eu sempre achei que a fotografia, como eu poderia aportar alguma coisa, ou seja, estudar ela, que eu não sou fotógrafa, eu sou uma acadêmica, enfim, eu sou professora, sobretudo, eu sempre pensei na fotografia como uma cultura de pensamento. Então, nesse sentido, eu tinha que me achar em algum lugar e eu me achei na antropologia da imagem. E aí comecei a trabalhar com arquivos, com coleções, mas eu fui cada vez mais caminhando pela poética. E, claro, que isso é um movimento, é um movimento dentro de uma dinâmica que vem pela escrita, no meu caso, pela palavra, e pelo pensamento, e pela reflexão. De modo que, quando eu estou curadora, estou me relacionando com o panorama da fotografia brasileira, seja qual fotografia for, territorialmente, culturalmente falando, eu estou me dedicando, tendo uma tendência, enfim, é estranho, mas... tendo uma tendência, uma inclinação intelectual pelos trabalhos fotográficos, pelos projetos fotográficos. Então, quando eu falo de galáxia da imagem, é um fenômeno contemporâneo, não há como negar que as pessoas produzem, que existe uma comunidade visual que produz muitas imagens. E aí a gente está se relacionando com um campo visual muito vasto, muito amplo, que é, sobretudo, simbólico. E aí, novamente, entra a reflexão, entra... Eu nem vou passar as imagens, porque, senão, eu não respondo a pergunta. Não, eu passo para você. Onde a pergunta? Enfim, porque agora eu estou um pouco dividida entre a pergunta e as imagens. Mas, só para ir fechando o raciocínio, quando eu falo que existe uma galáxia, nessa galáxia você tem que se encontrar, nessa constelação, quer dizer, a galáxia no futuro, talvez, e falando agora de uma constelação, eu preciso me encontrar. Como pesquisadora, eu preciso me encontrar. E daí vira a estar curadora. Como um trabalho que, digamos, que é em decorrência de toda essa minha caminhada, esse meu percurso, como antropóloga, como formadora, enfim, como crítica. Então, quando eu passo a me relacionar curatorialmente, e essa é a pergunta de Simoneta, com os trabalhos, é quase que natural dentro de um diálogo com os artistas. É um diálogo e uma dinâmica orgânica de acompanhamento de projeto, de acompanhamento conceitual dos trabalhos. E aí, eu acho que até posso falar um pouco... Deixa eu passar a Simoneta agora. Quando eu coloco essa imagem, que é do meu livro, que isso é de 2008, já é resultado de uma pesquisa da imagem, de uma pesquisa iconográfica sobre o acervo de Man Ray, de um recorte sobre a imagem da mulher, etc. No entanto, quando eu coloco o livro, não é para falar do livro. É para falar de algo mais amplo, que é o processo de criação, que é a crítica de processo. E que eu já lá atrás, já há 20 anos que eu trabalho com fotografia, eu me dedico, quer dizer, seja como antropóloga, seja com uma questão mais acadêmica, mais rígida, e como crítica de fotografia, eu me dedico a entender, a compreender, e, claro, que isso é tudo um vislumbre, porque a gente nunca chega a um esboço e não a um resultado final, porque o campo da fotografia não é um campo das exatas, é um campo da semiótica, é um campo da sociologia, da antropologia, enfim, e, sobretudo, da filosofia, a partir desse trabalho, eu passei a tentar me dedicar cada vez mais ao pensamento sobre o outro, ou seja, não antropologicamente, mas o conceito do outro, da poética do outro. Então, claro, que aqui há algo mais histórico, como a Ray, mas eu pude fazer esse paralelo com a academia, porque não só de teoria vivem os acadêmicos, pelo menos eu não sou dessas, digamos. Eu gosto de fazer esse deslocamento com a prática, com as práticas artísticas, e a gente faz essa prática artística acompanhando a poética do outro. É esse raciocínio que eu quero colocar para vocês. Então, quando eu saio de Man Ray e sigo para uma outra plataforma, que é uma plataforma que é o Olhe a V, na qual eu trabalho com o Alexandre Belém, que é uma plataforma de conteúdo fotográfico, e foi aí que eu pude começar a difundir os meus textos. Eu pude me aproximar, inclusive, dois artistas. Eu pude me relacionar mais didaticamente, quer dizer, eu didaticamente, dentro das minhas expectativas e minhas vontades intelectuais, com o trabalho que me interessava. Quer me interromper? Sim. Interrompa. Não, porque nessa toda a sua trajetória, porque, enfim, o nosso tempo, infelizmente, é curto, como você vê a tendência da fotografia contemporânea? Então, qual a tendência que você vê na contemporaneidade? Você fala em micro-histórias, você fala em coisas pequenas, quer dizer, se em uma época a gente registrava o mundo, nos anos 20, eu dizia isso ontem, o século XIX registrou o mundo, o século XX o interpretou, no século XXI a gente é completamente livre para fazer o que quiser, como quiser. E, cada vez mais, a gente vê micro-histórias, pessoas que estão muito mais preocupadas nas suas pequenas narrativas do que em uma fotografia épica, que eu acho que isso é um pouco a questão da contemporaneidade. Então, nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, pensando em Ricardo Labastier, no Labá, em tudo o que a gente vê e faz, como é que você vê essa contemporaneidade? O que as pessoas estão buscando hoje? Mesmo dentro de uma antropologia? O que se fotografa hoje? Eu acho que a gente passa por um período que é de muita reflexão. Eu, inclusive, percebo isso nos artistas, nos fotógrafos. Fotógrafos, no caso, que estão interessados em discutir a sua fotografia, em pensar em como estar nesse mundo de tantas imagens e se deslocar do passado, digamos assim, de um passado em termos estéticos, em termos de alguns conceitos. Eu acho que, cada vez mais, cada fotógrafo, cada trabalho fotográfico, cada ensaio, cada dinâmica de projeto fotográfico caminha para uma possibilidade de aprofundar os seus quereres. Parece muito romântico isso, aprofundar os quereres. Não. Eu acho que não é um caso de romantismo, é um caso de pesquisa. Enfim, nós lançamos há pouco o livro da Elaine Pessoa, que é Tempo Arenoso, se chama Tempo Arenoso, mas foi um trabalho que a gente fez em conjunto, no sentido da reflexão sobre o trabalho. Então, são questões... Eu não vou escapar da pergunta. Não, escape, porque eu retorno à pergunta. São questões, o que eu quero dizer, de artistas que estão interessados em discutir o que estão fazendo, que se debruçam sobre o seu processo. Então, o que isso tem a ver com a contemporaneidade e o que se estabelecer... O que é um trabalho que se estabelecer... O que é um trabalho que se estabelecer...